O renoço de Deus está pagando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O renoço de Deus está pagando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória A interação de Deus está pagando o último segundo Era o reino daquela canção Era o mais pequeno e dos seus irmãos Passou e eu ouvi ele a sua música A interação de Deus está pagando o último segundo Mas enquanto isso o tempo morria O ponteiro relógio do céu se envolvia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai fugir da via frente de Israel Enquanto você vai orando agora Eu não vou ver o relógio do céu se envolvia A missão que me passa se aproxima a dor Se não for chamou a arte da vitória Todas as águas que morrem O seu corpo só caiu Para te entregar a bênção O Senhor está agindo Vai corrigir Ficando aí Porque chegou a hora Eu quero ver você agora Nesta noite O relógio de Deus está marcando o último segundo O relógio de Deus está marcando o último segundo E está chegando a hora da tua vitória E está chegando a hora da tua vitória O nome de Jesus O relógio de Deus está marcando o céu Quem era a exército Que ninguém sabia Só crente por nada Que eu me conhecia Mas enquanto ela Deus adorava O ponteiro relógio do céu Trabalhava Mas eu não sei muitos Pra mostrar a hora E eu chamo o meu gramado Pra lhe dar vitória Dizendo a minha senhora Assim é o que você diz Quando o relógio marcou O último segundo Se eu te ver rainha daquele país E quando você vai orando Eu adorando E nesta noite O meu Deus está trabalhando Para a chuva da sua raiz Ao rio de Deus Aqui nesta noite querido Começa a minha filha deste rio Para a chuva da raiz Deus abriu a porta Aqui nesta noite Para a chuva da raiz Começa a minha filha da raiz Abra a tua boca pra trás A chuva da sua raiz O meu Deus está na noite Está marcando o último segundo agora Começa a minha filha Começa a minha filha Começa a minha filha Começa a minha filha Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Já chegou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta a tua mão Calvado de Deus Senhor Amém Amém Amém